Bom dia, bom dia meu amigo Manel Lisboa. Manel, como é que tá o seu deserto, Manel? Deserto tá abandonado, tá entrega barata. Nenhum café, o pessoal não tá mais nem tomando café lá. Tô todo mundo segurando o dinheiro pra não gastar, porque tá ruim demais. Não tem nenhum vereador trabalhando lá? Não tem não. Já ontem eu passei numa casa lá, não me ofereceu nenhum copo d'água. O negócio tá ruim demais, tá entrega barata. O deserto tá entrega barata? Tá, nem água não tem pra ir beber. Tem água, mas já dá chuva, quando chove. E quem que vai fazer a mudança lá? Doutor João Ribeiro Barroso. Mas quem? O barrigudo do Luar. É, show papai, bota aqui. E não é só o deserto não, é vários distritos que tá abandonado. Vamos ajudar, vamos ajudar o próximo. Recadaram tanta cesta básica na expoita e não tão doando nada pros pobres. Os colégios faltando merenda. Eu era pra ter ganhado nem uma cesta básica, eu tô pensando que eu tomei bolacha de manhã. O seu deserto tá abandonado. Pra entregar barato. É show papai. Cuida papai.